Música A Itaipúbe Nacional recebeu convidados especiais para o Havan Premiere dos X Games, uma espécie de boas-vindas à maior competição de esportes radicais do planeta. Na abertura oficial, as autoridades falaram sobre a importância dos X Games. Um a um, desfilaram as homenagens, as dificuldades para se chegar até a conquista e a necessidade de tudo funcionar bem, para que os jogos levem a melhor imagem possível da cidade de Foz do Iguaçu. A euforia era grande. Secretário, o que os X Games representam principalmente para o Paraná? Principalmente, a cultura esportiva dos esportes radicais que fica, né? As pessoas muitas vezes se preocupam com legados no sentido de infraestrutura. Mas isso aqui é, ele é montado, desmontado. Mas a cultura esportiva tem espaço para todo mundo. Tem quem curte esportes olímpicos, quem acompanha o levantamento de peso, quem acompanha o tiro com arco. Mas tem quem não curte. E para esses que não curtem, tem principalmente o público mais jovem, os esportes radicais, como o skate, o motocross, o rally. Então, são atividades realmente que ficam. Agora, o grande legado é a cultura esportiva, que devido a esses ídolos que aqui estão, se reflete para outros demais aí, não só no Paraná, mas também no Brasil. O Paraná está enganjado nesses jogos, de que forma? Olha, o Estado se envolveu bastante. Tem as limitações, é claro, com muita segurança, de ter uma empresa privada, que é a BSB Esportes, que é a Brunora Esportes Business, que é a responsável. Então, existem algumas limitações, mas esse é o primeiro ano, como disse o próprio governador Beto Riche. O primeiro ano com um pouquinho mais de dificuldade, mas a partir do segundo e o terceiro, conforme é o contrato realizado com o Foz do Iguaçu, pode ter certeza que teremos aí muito mais sucesso, muito mais tranquilidade para elaborar e desenvolver esse trabalho. O Foz do Iguaçu ganha muito com isso, principalmente na questão de visibilidade. Nossa cidade vai estar em exposição para mais de 200 países, principalmente uma mídia jovem também, que é muito envolvida também em um evento como esse. A gente está vendo aí e acompanhando via os meios de comunicação em todo o mundo. Eu tive a semana passada na Espanha e o nome de Foz do Iguaçu constantemente na mídia, até porque também Barcelona, saindo aqui de Foz do Iguaçu, está indo para Barcelona o X Games. Então, eu acho que é um legado bastante importante em termos de visibilidade. Logicamente que nós poderemos aproveitar muito mais a questão de deixar as pistas para Foz do Iguaçu ou ter alguma coisa nesse sentido, para que os atletas de Foz do Iguaçu, apaixonados pela modalidade, pelo X Games, esportes de ação radical, possa usufruir ainda mais. Mas nós temos dois anos mais para aproveitar isso. Eu acho que o Reni, desde o primeiro momento, quando assumiu e teve reunião constante com a Brunora e a ESPN também, sempre bateu nessa treca para que a gente possa aproveitar ainda mais. Mas, sem dúvida nenhuma, é o terceiro maior evento de esportes do mundo acontecendo na nossa cidade, saindo do eixo Rio-São Paulo, o qual é uma vitória muito grande para nós. Foz do Iguaçu, sem dúvida, ganha muito com isso e nós estamos muito felizes. Na sua concepção, o que representam os X Games para, principalmente, o Paraná e Foz do Iguaçu? Na verdade, o X Games, eu acredito que, depois dessa realização, vai ser, na verdade, um divisor de águas, até com relação ao nosso turismo internacional. Uma vez que nós trabalhamos muito essa questão da divulgação, batemos muito em cima da divulgação lá fora, sabemos que, hoje, nós atingimos a mídia que nós gastaríamos muito para atingir. E nós acreditamos que, com isso, com a ESPN e, enfim, vários outros setores movimentando a mídia internacional, eu acho que Foz vai ganhar, olha, inevitavelmente com isso e eu acho que, de uma forma muito expressiva, com relação à divulgação do nosso município lá fora, sem contar, ouvir, aquilo que nós teremos no próprio município, de benefícios na gastronomia, na hotelaria, na divulgação do próprio município, a nível de Brasil também, por que não dizer, porque se um evento desse está acontecendo em Foz do Iguaçu, é porque, realmente, o Brasil vai entender que Foz do Iguaçu tem algo de especial. Eu acho que é extremamente relevante para nós e acho que vai ser um divisor de águas no turismo daqui para frente. Eu acredito que Foz do Iguaçu vai ganhar muito, no primeiro ano, e a certeza, mais ainda, no ano que vem. O X-Game vai trazer mais de 60 mil pessoas de todo o mundo e nós somos os privilegiados. Então, Foz do Iguaçu vai ganhar, com certeza, algo a mais dentro do esporte, que é o X-Game. Para o trade turístico, o destino Iguaçu agora se completa. O que precisa é continuar o trabalho integrado que vem dando certo nos últimos anos. Não tenha dúvida que fortalece ainda mais a imagem para outros países, além Brasil. Isso fortalece e dá mais incentivo para aquele que está por decidir, em suas viagens, um destino que anima e que contempla a natureza, que também a parte das estruturas. E Foz do Iguaçu está nesse contexto. Eu acredito que é um grande evento de renome internacional, uma conquista. E para o Brasil, porque nós estamos ajudando, de certa forma, o Brasil está na vitrine de todo o mundo. E acho que Foz do Iguaçu está de parabéns, porque tem capacidade de suportar um evento desse esporte. O esporte, incluindo o radical, ajuda muito nos outros segmentos, como saúde e comportamento social. Para a primeira dama e secretária do desenvolvimento social, eventos como este são fundamentais. O esporte é um caminho que nós devemos valorizar e incentivar, incluindo atividades diferenciadas nas escolas, nos contraturnos, para que a gente possa... as crianças hoje, os jovens, eles estão buscando muitas coisas. Eles já nascem sabendo utilizar computador. Então, eles têm muita necessidade de aprendizagem e de novas ofertas para eles nessa questão do esporte é fundamental. E eu acho que esse evento em Foz do Iguaçu, ele está trazendo um despertamento diferenciado, porque às vezes você fica só no vôlei, às vezes só no futebol, e trazer um esporte como esse, um esporte radical que está super na moda, vem muito a calhar com o incentivo do adolescente e do jovem. A sua secretaria tem alguma parceria com o esporte ou ainda é projeto? Nós estamos andando sempre, desde o início, em parceria. Já é uma determinação do prefeito de que nós fizéssemos isso. No momento que os centros de convivência passaram para a Secretaria de Esportes, nós já alinhamos a assistência social, porque eles fazem o contraturno escolar. Então, entre a Secretaria de Esportes, a assistência social e a educação, nós estamos fazendo aí um triângulo para segurar esse adolescente, esse jovem, debaixo dos nossos olhos ali, cuidando de todas as questões, todos os aspectos. A Itaipu, mesmo não sediando modalidades, abriu suas portas para a solenidade de abertura e seu staff comprovou a qualidade na organização. Seu diretor-geral falou a respeito de uma conquista enorme para o desenvolvimento de fósseis como um todo. Nós fizemos todo um entendimento que era melhor concentrar todos os jogos de uma forma que pudesse fazer uma eficientização da parte dos custos. É um procedimento que é caro, essas pistas não são baratas. O trabalho que o Bruno e toda a sua equipe fizeram para poder realizar e organizar isso custa muito dinheiro. Há um período também que os recursos não estão tão disponíveis. Então ficou muito mais eficiente poder concentrar todos os jogos ali naquela área extraordinária que nós temos próximo ali do aeroporto. E, obviamente, a abertura aqui, alguma das competições ainda permanece nas cataratas, que é fundamental para poder exatamente dar essa dimensão mundial de ter como fundo as cataratas. Isso não tem em outra parte do mundo. E, obviamente, nós já estamos trabalhando para ver se a partir do ano que vem e do próximo possamos trazer algum dos atrativos, alguma das formas de poder também estar participando desse processo. Mas o importante é que toda a cidade, toda a região esteja envolvida e que haja um comprometimento como é que eu estou assistindo do interesse extraordinário de toda a população de Foz do Iguaçu, Cidade Leste, Porto Iguaçu, a região inteira, o Paraná inteiro, o Brasil inteiro, vendo Foz do Iguaçu que vai se transformar nos próximos dias na capital mundial dos jogos de games, jogos que têm toda essa característica tão peculiar que gosta e ganha cada dia mais adeptos pelo mundo inteiro. Eventos esportivos da canoagem, dos lalos, todos importantíssimos. Mas, sem sombra de dúvida, nenhum, nenhum deles, chega próximo das dimensões do X-Gaming. É um evento extraordinário que tem uma reprodução em quase todos os países do mundo, aficionados de uma juventude que gosta desse tipo de esporte que cada vez mais cresce no mundo inteiro. E isso, obviamente, vai colocar Foz do Iguaçu, a cidade, a região, nosso estado, num patamar extraordinário. Com absoluta certeza, foi uma grande conquista da nossa cidade. Temos que fazer o melhor para que no ano que vem, no próximo ano, que são três anos consecutivos, a gente consiga consolidar aqui em Foz do Iguaçu como o coração do Mercosul, mas também o coração do esporte brasileiro. Reni Pereira, o prefeito anfitrião, fez questão de ressaltar o empenho de todos, desde a administração anterior até os anônimos, os voluntários, que permitiram esta realização. Nós não podemos aqui deixar de reconhecer o empenho da equipe que nos antecedeu na prefeitura, o empenho do Samec, do Piola, para primeiro consolidar a eleição de Foz do Iguaçu. Posteriormente, por motivos até que são alheios à vontade do governo federal, do próprio Samec, nós tivemos aí o retardamento do orçamento, tivemos que remanejar a etapa daqui, de dentro da Itaipu, para a maioria dos eventos ficarem no mesmo lugar. Mas isso foi momentâneo e a Itaipu em nenhum momento se negou a ser parceira. Pelo contrário, as portas com o laser, que foi um companheiro, juntamente com o Gomito, com o ministro Otto Rebeiro, foram permanentemente desabertos pela Itaipu. Nós tivemos várias vezes. Quero aqui enaltecer mais uma vez, Lays, todo o préstimo que vocês tiveram. E num momento de muita dificuldade, que nós não tínhamos uma legislação municipal, vocês garantiram o evento, o governo da presidente Dilma garantiu que o evento se realizaria, vocês se empenharam, mesmo com a dificuldade de não ter o orçamento aberto, e o evento está se realizando. Quero cumprimentar aqui o senador Sérgio Souza, e em nome de quem eu cumprimento todos os parlamentares, que foram muito úteis nesse entrelaçamento com o governo federal, com o governo do Estado, para que isso se realizasse hoje. Quero cumprimentar aqui o Evandro, que tivemos lá em Aspen, aliás, foi quem sugeriu a ideia de, a partir de Foz do Iguaçu, nós dotarmos de equipamento esportivo, de uma mini pista de skates, todas as escolas, o Evandro Romã, que será parceiro nessa empreitada também, em nome de quem eu cumprimento o governo do Estado. Agradeço mais uma vez, devolva a gentileza aqui, Marcelo, que você me falou logo na primeira conversa, e quando você conversou com a ministra Glaze, você falou, pô, mas o homem era adversário, ela falou, fique tranquilo que o diálogo é até melhor. Acredito que ela não mentiu. Pode ter certeza que o que for para Foz do Iguaçu, o que for para o meu país e para o meu Estado, jamais eu medirei esforço. E o X Games hoje é uma conquista, com certeza, da experiência que a Bruno Noro tem, de trair e garantir a credibilidade, e nós agora faremos a nossa parte. Foz do Iguaçu demonstrará que o Brasil é competente para fazer grandes eventos quanto esse. E reafirma aqui o meu compromisso que fiz lá com o Scott. Nós vamos, nós, quando eu falo nós, é Brasil, Paraguai e Argentina, consolidar os esportes radicais na América Latina e fazer com que o objetivo da SPM seja antecipado. Depois começou a festa. A Ford fez exibições com seus Fiestas. Com a iluminação da barragem Show no Céu de Itaipu, a festa se completou. É Brasil! Edmar! Esse é o Billy! Ele já voou nas cadeias do Itaia a praticamente 7 mil metros de altura e menos 30 graus de tígrado. É o Billy! E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.